Bom, todo mundo me ouve bem? Eu acho que eu tenho uma mania de falar um pouco alto demais para o microfone, mas tudo bem, melhor do que baixo demais. Eu tenho, acredito que eu tenho 15 segundos para convencer vocês de que vocês têm que ficar aqui, vocês têm que me ouvir pelos próximos 45 minutos. Então, eu vou tentar com o meu timerzinho aqui do próprio story, vou fazer um novo story agora com vocês me ouvindo. Pode ser que eu passe muita vergonha, porque provavelmente eu vou me enrolar aqui na frente de vocês, mas vamos ver. Espera aí. Essa é uma situação muito vergonhosa normalmente, que quando você pega o seu celular, coloca no modo selfie para fazer um vídeo do stories na frente de todo mundo. Eu acho que quem tenta produzir conteúdo desse jeito já passou por essa situação e neste momento eu estou num palco fazendo isso. Então, assim, tinha como ser melhor, né? Eu tenho 15 segundos para convencer vocês que vocês devem ficar por aqui. Então, nas próximas 45 minutos eu vou falar para vocês sobre o poder do stories, como que vocês podem usar a criatividade de vocês para criar stories, como que vocês podem atrair seguidores melhores e como que vocês podem criar comunidade e converter seguidores em vendas. Porque ninguém aqui sobrevive de ar. Obviamente eu passei aqui, né? Porque acontece. Mas enfim, deixa eu me apresentar antes de tudo. Meu nome é Felipe Pacheco. Eu trabalho há 11 anos com marketing digital e há nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado muito com esses conteúdos rápidos, como Instagram, Snapchat, nos stories especificamente, né? E o que me interessa muito desse tipo de conteúdo, que sempre me interessou, é o fato de que ele sendo rápido é ótimo para uma pessoa como eu, que sou perfeccionista. Porque eu tentei fazer vídeo para o YouTube, só que eu fazendo vídeo para o YouTube eu demorava, sei lá, 3 dias para editar um vídeo de 5 minutos. Agora eu só demoro 2 horas para editar um vídeo de 15 segundos. Então eu acho que saiu ganhando, né? Uma coisa importante de vocês saberem sobre mim é que, e por isso que eu estou aqui neste palco falando sobre Instagram Stories, na verdade, desde novembro eu tenho um curso sobre Instagram Stories, que eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, tá? Então, você tem uns minutinhos para ouvir a palavra do Instagram Stories? Para isso eu queria saber um pouco sobre vocês. Quem aqui que é criador de conteúdo, quem é creator, por favor? Tá bom? Quantos aqui de vocês usam o Instagram como estratégia de conteúdo principal? Não necessariamente principal, mas como estratégia de conteúdo. E Stories, quantos de vocês usam realmente Stories como estratégia de conteúdo? Nossa, quase ninguém. Então, eu quero fazer muito isso daí mudar até o fim desses 40 segundos. Esse é o meu grande objetivo aqui. Então, eu vou, assim, eu acho que não preciso ficar falando muito. Se vocês estão assistindo a uma palestra sobre Stories também, eu acho que não preciso ficar falando muito para tentar convencer vocês de que Stories é uma boa plataforma. Mas, mesmo assim, esse aqui é um gráfico do próprio Instagram, que fala o crescimento de usuários diários nos Stories em milhões. Então, se a gente tinha há dois anos atrás 100 milhões, agora temos 400 milhões. Isso daí só tende a crescer e até o uso no Stories, de tempo de uso no Stories, superou o tempo de uso no Feed desde o ano passado isso. E, assim, segundo uma pesquisa entre, com 100 mil usuários que usam o Instagram, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Indonésia e no Brasil, 10 mil usuários, desculpa, eles fizeram uma pesquisa de uso disso para ver a diferença do que as pessoas consideram diferente no Stories para o Feed. E, assim, o que vocês têm que lembrar disso daqui, que eu acho que é o mais importante, é que os Stories, ele tem uma capacidade de engajamento muito grande. Você consegue criar uma proximidade com a sua audiência muito maior do que em qualquer outra rede. É por isso que eu também gosto muito, muito dos Stories. O Stories também, na hora que você tem que criar, ele pode ser muito rápido. Então, as pessoas esperam que você ver, esperam ver conteúdos que não sejam totalmente editados, como esperam, por exemplo, num Feed. Que o Feed, eu tenho, eu costumo falar que é aquele, sabe aquele meme quando você está em casa, de qualquer jeito, jogado na cama, não sei o que, e quando você está pronto para sair. Então, é mais ou menos vista a diferença entre o Stories e o Feed. E, assim, aí a opinião minha, por isso que eu acho o Stories tão interessante, porque mostra o que está por trás da sua produção, o que está por trás disso, como que você, a tua luta diária, assim. As pingas que você toma e não só os tombos que você leva, sabe? E, assim, eu posso ficar falando aqui sobre Stories ser muito importante e tudo mais, durante muito tempo. Só que eu acho mais importante contar um pouquinho do porquê que eu resolvi criar um curso de Stories e o que eu estava vendo e o que eu aprendi criando esse curso de Stories. Então, por exemplo, dos criadores de conteúdo que temos aqui, tem alguém com mais de 10.000 seguidores no Instagram? Só você, tá bom, tem uns ali, tá. Desses que, é que assim, agora não vou colocar só vocês, porque tem 3 pessoas aqui com mais de 10, então não vou perguntar isso, não. Mas, assim, eu vou falar um pouco, eu não tenho problema de falar sobre números e sobre ganhos, que eu acho que é uma coisa que deveria ser falada no mercado, eu sou super a favor te falar um pouco sobre isso. Então, eu vou falar da pré-venda do meu curso de Stories especificamente. Eu já vinha percebendo que Stories era uma ferramenta, como eu estava usando muito e produzindo muita, muita coisa, eu até queria mostrar uns exemplos de alguns Stories que eu produzo, mas está sem Wi-Fi aqui, então eu não vou conseguir, mas lá no meu perfil arrobafepacheco tem um destaque só sobre isso. Eu comecei a ver que eu tenho um curso de freelancer também e toda vez que eu falava do meu curso de freelancer, como eu tenho muitos seguidores que são freelancers e coisa assim, toda vez que eu falava do meu curso de freelancer nos meus Stories, eu vendia um curso, pelo menos um curso. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa aí, né, porque eu não vou ficar falando todo dia, mas seria bom, né, mas tem alguma coisa aí. E eu comecei a testar várias coisas no Stories, eu testava e produzia conteúdo diferente e tudo mais. E aí eu resolvi criar um curso de Stories, fazendo uns testes antes, resolvi fazer um curso de Stories para falar um pouco sobre tudo, assim, não só sobre produzir, o que você pode fazer aplicativos, essas coisas, mas principalmente usando aqueles 11 anos de marketing digital que eu tenho como experiência, que eu acho que é um grande diferencial, assim. Na época da pré-venda, eu vendi, fiz a pré-venda em outubro do ano passado. Na época da pré-venda eu tinha 10.6 mil seguidores. É muito? Não é muito. Tá longe de ser muito. Mas aí, acompanha um pouco os números, né? Não é muito se a gente começa a ver pela ótica de mídia, né? De ganhar dinheiro a partir de mídia. Só que, assim, desses 10.600 seguidores, eu tinha uma média de 2.500 pessoas que assistiam os meus Stories diariamente. Desses daí, eu vendi num mês, que era o mês de pré-venda apenas, que era o mês que eu falei assim, ó, eu estou produzindo esse curso e tudo mais, o curso não estava pronto, eu vendi em um mês, 270 cursos. Ou seja, temos aqui 10.6 mil seguidores, aí vai, um quarto deles assistem os meus Stories diariamente e desses daí, 10% eu converti em venda. O que significou pra mim, só na pré-venda, 21.596 reais. E com o meu curso, que é o meu curso barato, né? E assim, então, com 10 mil seguidores, eu consegui 21 mil reais. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês, que esse é o poder de conversão que eu vejo no Stories. Eu posso até ter, existem cases melhores, existem cases maiores e tudo mais, mas eu queria mostrar o meu case, que eu acho que é algo próximo, porque eu ficar falando do case dos outros, pode ser algo que, não sei qual que foi a estratégia, mas toda a estratégia aqui foi 100% apenas usando meus Instagram Stories, sem usar nada de mídia, apenas orgânico. Por quê? Porque eu acredito que o Instagram Stories, ele é uma ótima ferramenta pra atração, pra gerar comunidade, pra criar uma comunidade em torno da sua marca e pra conversão em vendas. E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Sobre como que você vai criar Stories incríveis. E assim, então vamos falar sobre aplicativos. Porque é com aplicativos que vocês criam Stories incríveis. Não, gente. Na verdade, aplicativo é uma parte muito pequena disso. É a parte que eu mais recebo de dúvidas, assim, que aplicativo você usou pra fazer aquilo, que aplicativo você usou pra fazer esse Story, coisa assim. Mas é uma parte muito pequena. Eu quero falar com vocês aqui sobre toda a lógica que você tem que ter por trás disso. Porque não importa os efeitos que você usa, não importa tudo que você vai criar, se são conteúdos muito diferentes e com aplicativos muito diferentes, se você não tem uma estratégia por trás disso. Pelo menos é isso que eu defendo e é isso que eu quero trazer pra vocês, que são criadores de conteúdo, pra realmente vocês conseguirem pagar seus boletos no fim do mês, usando as coisas que você aprende com Stories e tudo mais. Então, até fazendo aqui um jabazinho, se você quer saber de aplicativo, eu falo bastante no meu Instagram, tem no meu Twitter também, tem ali em destaque, tem várias dicas que eu dou, o curso de Stories mesmo e tudo mais. Então é só você me seguir que você vê lá. Mas por isso que eu também não vou falar por aqui, porque tem tudo na internet. Então vamos falar primeiro sobre criatividade. Criatividade, pra mim, ela são duas coisas muito importantes. Tem duas coisas muito importantes na criatividade. Você ter referências e você saber fazer conexões. Ter referências significa você começar a seguir gente interessante, que cria um conteúdo que você acha interessante nos Stories e tudo mais. eu só sigo gente, por exemplo, praticamente as pessoas que eu sigo no meu Instagram são praticamente que eu me interesso pelos Stories dela, que eu sou muito focado nisso e menos no Feed. Então eu começo a ver, e eu começo a ver em cada Story o que que é que eu achei legal naquilo. Então, direto eu vejo um Story e falo, putz, isso aqui é legal. Mas por que que eu achei legal? E você se perguntar o porquê, você consegue destrinchar isso, que é uma coisa muito importante quando a gente vai pra fazer conexões. Porque fazer conexões, pra mim, significa testar águas. Porque eu vejo uma coisa e falo assim, putz, deixa eu tentar isso daqui desse jeito. Deixa eu tentar isso daqui com essa técnica que eu vi uma pessoa fazendo, mas com essa puxada de temática que eu vi uma outra pessoa fazer. Isso daí nos Stories, ele acaba sendo muito importante porque os Stories, ele necessita um conteúdo diário. Então todo dia você tá lá produzindo Stories. Todo dia você tá lá produzindo Stories. Muita gente me pergunta até qual que é o número ideal de Stories pra você ter pra uma marca, pra um creator e tudo mais. Depende muito do teu público, depende muito do teu objetivo com isso. Eu tento fazer um mínimo de 5 Stories por dia, de 5 telas por dia. Na verdade eu acabo fazendo umas 15, umas coisas assim, porque eu sou uma pessoa exagerada. Mas é por aí. E uma coisa legal dos Stories é que como ele dura 15 segundos, é fácil você testar e ver a reação das pessoas. É fácil você jogar pro mundo e ver o que que o mundo te traz de volta. E isso daí que eu acho muito bacana nos Stories, porque você começa a entender o que que o seu público tá gostando de verdade. Então direto eu crio séries de conteúdo. Então eu tenho uma série de conteúdo sobre origem das palavras. Eu tenho uma série de conteúdo sobre dicas de Stories. Eu tenho uma série de conteúdo sobre curiosidades. E eu vejo o nível de engajamento, de interação, de como as pessoas compartilham esses conteúdos e eu falo, esse aqui é um conteúdo legal pra isso, esse é um conteúdo legal pra aquilo. Esse conteúdo não é mais tão legal, vou tirar da minha pauta. Porque assim, produzir pra 15 segundos te permite ficar testando água. Eu acho que testar água sempre vai ser importante. Uma outra coisa importante que vocês lembrarem na parte de criatividade é que gambiarra é tudo. Assim, a partir do momento que você começa a aprender e começa a se acostumar com as ferramentas e com o que que cada aplicativo pode fazer, por exemplo, e com o que que você pode fazer com Sticker, como que você faz outras coisas assim, umas coisas até mais técnicas, né? A partir do momento que você começa a perceber isso, você consegue aproveitar isso da melhor forma possível. Até eu fazer um curso de Stories, eu tinha, agora eu tenho um iPhone XS, né? Mas até eu fazer o curso de Stories, eu passei dois anos fazendo Stories no iPhone 6. E aí todo mundo falava, caralho, como que você consegue fazer isso daí no iPhone 6? Porque eu uso gambiarra, então tipo, as pessoas perguntam, ah, mas como que você, você tem um tripé que você coloca para você conseguir filmar, você sei lá, cozinhando? Não, eu coloco na prateleira com uma lata de tomate em cima do meu celular prendendo ele, sabe? E aí é assim que eu faço o meu tripé. E eu acho que você começar a tentar perceber e usar isso daí é a melhor coisa possível, porque o Stories, ele não necessita de grandes qualidades. Claro que um Stories de uma super qualidade pode ser legal, mas assim, tem muita gente inclusive que faz Stories por câmera, né? Que pega a câmera na vertical e faz Stories por câmera. Para mim, isso daí vai contra o princípio do próprio Story. Que assim, tem que ser rápido, se eu pegar a câmera, depois passar para o meu celular e tudo mais, vai demorar muito o meu processo. Então eu faço tudo, tudo, tudo pelo celular mesmo, edito pelo celular e tudo mais. E eu acho que um exercício importante, que aí eu desafio vocês todos a fazerem, para vocês testarem o que que pode ser feito, como que vocês podem pensar diferente e tudo mais, é você encontrar o que que você faz todos os dias. O que que você faz todos os dias? Por exemplo, no meu caso, eu bebo água todos os dias. E eu gosto muito de beber água. Na verdade, eu gosto muito de beber aqueles 2 litros de água por dia, né? Então, eu comecei a criar vários Stories diferentes sobre beber água. Isso daí inclusive é um destaque no meu perfil. Besta, totalmente besta. Mas o que que isso daí me faz de, como exercício? Porque eu começo a pegar uma temática só, uma coisa simples no meu dia, e começo a tentar aplicar ela de formas diferentes. Como que eu posso mostrar isso? Como que eu posso variar o meu formato? Como que eu posso gerar um certo engajamento com isso? E, então, como desafio para vocês e como exercício para vocês, eu queria que vocês pegassem, analisem o seu dia a dia. O que que você faz todo dia? É yoga? É meditação? É, sei lá, café? E tenta criar um Stories por dia, durante uma ou duas semanas, com formatos diferentes. Pensando em formas diferentes que você pode apresentar isso. E aí, inclusive, aqui, por exemplo, eu tinha perguntado, me faça um pedido e ele vai se realizar. A pessoa falou, eu quero um Stories para me lembrar de beber água. Porque as pessoas já sabem que eu faço bastante isso. Aí eu fiz uma para aquela pessoa específica. Enfim... E aí, dentro disso daí, a gente falando um pouquinho da criatividade, né? Só que o que que faz um bom Stories, né? O que que você precisa ter para fazer um bom Stories? Para mim, além da criatividade, são três pontos principais que eu sempre penso na hora de fazer um Stories. Pelo menos na hora de fazer um Stories, porque eu não estou bêbado, no caso. Um Stories normal, que eu quero gerar alguma coisa, né? Eu penso em três pontos. Narrativa, no objetivo que eu tenho com aquele Stories e em formato. Narrativa é o que que você vai falar, né? E aí, eu te pergunto, o que é você na fila do Stories? Porque a gente costuma pegar o celular e, sim, sem pensar em nada, já começa a produzir conteúdo, produzir conteúdo. Mas aí, eu acho que você tem que dar um passinho para trás e pensar. Quem que eu quero ser? Qual que é o meu posicionamento? O que que eu quero que as pessoas lembrem quando pensam sobre mim? Então, no meu caso, eu quero que as pessoas sejam sempre curiosas. Eu quero que as pessoas, elas façam... Usem o Stories de formas diferentes. Eu quero que, sei lá... Eu quero ser visto como uma pessoa que viaja bastante, porque eu sou nômade e coisas assim. Então, para mim, eu criei os meus pilares de posicionamento. Quem que eu quero ser? Como que eu quero ser? Como que eu quero mostrar? E, a partir daí, você consegue facilitar muito melhor a sua produção de conteúdo. E tem isso até por escrito, assim, porque vai ser importante para você um pouquinho mais à frente. Eu vou retomar essa parte de posicionamento algumas vezes durante aqui, porque eu acho que é uma parte muito importante. Mas você saber quem que você é como produtor de conteúdo, o que que você espera da rede... Eu estou falando que, como produtor de conteúdo, não precisa ser só creator. Pode ser a sua marca. O que que a sua marca quer inspirar? O que que a sua marca quer que as pessoas tirem disso? Porque não adianta você falar, ah, eu quero entrar no Instagram para vender. Porque se você entrar lá para vender, você só vai ficar fazendo anúncio atrás de anúncio, atrás de anúncio. Isso daí pode não funcionar. Mas o que que você quer? Ah, eu quero inspirar as pessoas a terem uma vida mais sustentável. Como que você vai fazer isso? A partir do momento que você tem esse objetivo, claro, de quem que você é como criador de conteúdo e quem você é na fila dos stories, você vai conseguir trabalhar muito melhor. E aí, qual que é o seu estilo? Assim, eu não sou a pessoa muito ideal para falar sobre isso, porque o meu estilo, ele varia o tempo todo, porque eu estou sempre testando. Mas o meu estilo é justamente testar. qual que é o estilo da sua marca? Que cores que ela usa? Qual que é o visual dela? Porque uma coisa muito legal que você pode atingir com o branding da sua marca, quando você já está em um nível de identificação da sua marca muito grande, é que as pessoas estão passando ali stories, elas já batem o olho e falam, caramba, esse é stories do Felipe, esse é stories do fulano. Isso daí é uma coisa que é legal você ter esse objetivo, porque é uma luta por atenção o tempo todo. E vocês sabem como vocês consomem stories. Isso é uma coisa importante vocês sempre lembrarem. Como que eu consumo os stories? Ah, assim, praticamente. Tipo, mudando música no começo do iPod, sabe? Que a gente fica lá pulando de música o tempo todo. É tipo isso. Então, o que eu posso fazer para atrair a atenção das pessoas? Como que elas podem já identificar que é a minha marca desde o começo? Uma dica que o Instagram dá, por exemplo, principalmente quando você faz anúncio dentro de stories, é que a identificação da sua marca, seu logo, a tua mensagem, esteja nos primeiros já 3 segundos de stories. Porque ele sabe que a pessoa pode pular depois de 3 segundos, então, ela já tem pelo menos, já viu o teu logo ali, já tem um reconhecimento de marca. Essa é a dica oficial. Claro que pode funcionar ou não, dependendo de como que você usa, né? E aí, a partir do momento que você sabe quem que você é, fica muito mais fácil você definir as suas pautas. E define as suas pautas numa conversa até com as pessoas que te seguem. Nessa conversa que pode ser direta, no caso de, me fala aí o que vocês querem saber. Várias coisas eu tiro sobre as dúvidas das minhas pessoas. Vários produtos que eu tenho, eu tiro pelas dores da minha comunidade. Porque eu tenho uma comunidade e eu sei que eles querem saber mais sobre isso, sobre aquilo, então eu crio produto em cima disso e em cima daquilo. Depois eu criar uma leva de conteúdo, depois eu ver essas coisas. Então, é interessante vocês terem isso em mente, dessa troca, né? De o que a pessoa está esperando de você, o que você pode oferecer para ela. Tanto no sistema pago, como no sistema gratuito, né? E para definir essas pautas, além da parte de você testar águas, eu sugiro que você sente e coloque assim no papel. Sobre o que eu posso falar nos stories, né? Sei lá, por exemplo, se você é um youtuber, né? E aí você produz vídeos sobre como crescer no Instagram, o que você pode falar que seja um conteúdo mais rápido nos seus stories? E vai, e separe isso daí. Escreve todos os temas, vários, vários temas, e depois tenta separar esses temas em blocos para você fazer pilares de conteúdo que podem se transformar ou não em séries para os seus stories. Criar uma série para o seu story, ela pode ser interessante para gerar, é o que eu faço pelo menos, eu tenho algumas séries que tem até aberturinha, que, por exemplo, a origem das palavras. Eu chamo ali a abertura e aí tem uma aberturinha falando agora eu vou falar da origem da palavra, né? Que é uma aberturinha com músico e tudo mais, porque gera uma identificação e as pessoas ficam esperando que toda quinta-feira você vai fazer aquele tipo de conteúdo. Então, é legal você criar quase que uma programaçãozinha para o teu conteúdo dentro dos stories, porque faz as pessoas ficarem esperando por aquilo e faz elas ficarem aguardando e tal. E uma outra coisa legal de você pensar para criar essa identificação e criar um engajamento maior com você, uma aproximação maior com você, é qual que é a cara do seu conteúdo. Então, várias vezes, principalmente conteúdo de marca, você não quer muito colocar uma cara, um personagem ali, uma pessoa física, né? Mas, eu acho que assim, quando você tem uma pessoa física falando, assim, você, ou não você necessariamente, mas você diretamente falando, isso cria um engajamento muito melhor porque eles veem você. E quando veem você, assim, eu faço muitos stories como aqueles das águas que vocês viram, que é stories sem a minha cara, mas todo dia eu tento colocar a minha cara lá para lembrarem como que é a minha cara e sentirem a relação. E é uma troca muito grande que você está sorrindo com a pessoa e a pessoa, ela se imagina. E várias pessoas me falam isso. Essas pessoas, elas acordam com você, almoçam com você e dormem com você. Porque você criou conteúdo de manhã, de tarde e de noite. Então, ela, tem uma galera lá que fica até um pouco creepy, assim. Que elas vêm e me pedem conselhos e eu falo, eu acho melhor você ir para terapia. Não é comigo que você vai resolver isso. Mas isso daí só acontece porque você cria uma relação com as pessoas. E você coloca a sua cara ali para bater, você coloca e elas começam a confiar em você. Isso daí vai ser muito importante para você, tanto para você gerar comunidade, como para a conversão de venda e coisas assim. E é importante na criação de conteúdo de uma forma geral. Mas a sua cara não precisa ser necessariamente isso. Você pode também criar, sei lá, personagens. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Tchulin. A Tchulin, ela tem o Valentim, que é o filho dela. E ele aparece de vez em quando, de vez em sempre, nos stories dela. E ele é quase que um personagem lá. Então, as pessoas sabem pelo nome. O seu personagem pode ser o seu cachorro, pode ser uma planta, pode ser o que for. Mas é legal ter esses personagens que são recorrentes. Que são tipo aqueles personagens recorrentes em uma sitcom. Que você olha quando, depois, no terceiro episódio que esse personagem apareceu, você já sabe aquela história. Você já sabe as piadas internas. E isso cria uma relação forte. E é uma relação legal. Que a pessoa que está assistindo, ela fala, Ah, eu já conheço o Valentim. Já conheço essa piada. Já conheço aquela coisa. Isso daí você vê em vídeos do YouTube. Você vê isso daí em podcasts e tudo mais. Mas no stories é muito mais fácil de você criar essa relação. De você criar esses personagens que podem estar interagindo com o seu público de uma forma diferente. Que é, sei lá, no Choque de Cultura é a Silvana... enfim... Simone. É a Simone. Que, por exemplo, é um personagem que nem existe lá. Mas eles chamam para... Você sabe quem que ela é para causar piada interna e tudo mais. E é legal você criar isso no stories. Mas vamos falar de objetivos. Que aí nos objetivos eu volto a falar sobre atração, comunidade e conversão. Antes de criar os stories, eu também penso por que que eu estou criando esses stories. Não é só o que que eu vou falar. Mas por que que eu vou falar aquilo. Eu quero atrair mais seguidor com esse story. Eu quero engajar os meus seguidores. Fazer eles interagirem comigo. Virar uma referência, alguma coisa assim. Ou eu quero converter em venda. Obviamente, nem todo story você vai fazer isso. Mas nos stories que são mais estratégicos, é muito legal você pensar sobre. Sobre atração. É legal perguntar. Essas três perguntas. O que que vai atrair? Como as pessoas vão ver esse conteúdo? E o que vai fazer as pessoas te seguirem a partir do momento que elas já virem esse conteúdo? Então, por exemplo. O que que vai atrair uma pessoa para o meu conteúdo? Porque, assim, não é tão fácil você conquistar um novo seguidor. Então, quando você está lá, você está explicando algo. Você está resumindo algo e tudo mais. O que que vai fazer? Que tipo de conteúdo vai ser feito? Que vai fazer as pessoas quererem compartilhar isso daí com os seguidores dela. E agora, até lá no... Se você tem uma conta business, você consegue ver quantas vezes o seu stories foi compartilhado. Então, o que eu tenho muita felicidade é ver quando eu falo, esse conteúdo aqui é um conteúdo de atração. Para as pessoas olharem e falarem, caralho, que foda essa pessoa. Deixa eu compartilhar com outros. Deixa eu mostrar para outras pessoas. E aí, esse conteúdo de atração é justamente para isso daí. Então, o que que vai ser isso? Deixar claro desde o começo dos seus stories. Por que que você está fazendo aquilo e tudo mais. Se é uma série de stories. Ou deixar... ou falar para a pessoa. Ah, compartilha esses stories aqui do comecinho com seus amigos. Que a partir daqui eu vou falar disso. Por isso que eu faço até as aberturinhas. Para ter um story para as pessoas já compartilharem e mandarem com o tema e tudo mais. E como que as pessoas vão descobrir esse conteúdo? Vai ser por uso de hashtags? Vai ser por compartilhamento que eu falei e tudo mais? Como que você pode incentivar as pessoas a compartilharem isso daí? Essas perguntas, elas são bem importantes, mas eu acho que a parte mais importante de todas é o que que vai fazer as pessoas te seguirem. Então, por exemplo, o próprio fato de eu numa série de conteúdo ter uma abertura faz as pessoas perceberem que eu sempre falo desse tipo de conteúdo. Se eu sempre falo desse tipo de conteúdo, eu posso ter um conteúdo interessante para aquela pessoa que se interessou por, sei lá, dicas de story. Então, no começo e ao fim, eu sempre falo, vocês sabem que eu sempre faço isso, vocês sabem que eu... Se você quer mais dicas de stories, você pode ver nos meus destaques, coisas assim. É sempre legal remeter. Porque é legal você pensar que algumas pessoas caíram assim meio que do nada nos seus stories. Porque as pessoas têm essa mania e cada vez mais têm essa mania, pelo menos, pelos compartilhamentos, por dados de compartilhamento, tanto de marca com quem eu trabalho, você vê isso, de compartilhar os stories com os amigos. Só que uma coisa muito importante é você ver se o seu perfil, ele está direitinho. Porque a gente esquece isso daí. E, de novo, pensa em consumo. Quando você vai seguir uma nova pessoa, normalmente você vai entrar no perfil dela antes de qualquer coisa, correto? Tipo, você achou a story legal, você já clica lá em cima para ver o perfil da pessoa e você entra no perfil dela. Então, é legal você ver. Se a bio da pessoa, ela está mostrando... Se a bio está deixando claro o que a pessoa faz. Então, se você sempre bloga sobre um assunto X e tal, deixa isso claro. Os destaques, para mim, é a parte mais importante de um perfil. Que é nos destaques que você vai mostrar o que você fala nos seus stories. É o portfólio dos seus stories. Então, por exemplo, no meu caso, tem dicas de story, meu stories folio e o curso de stories. Eu sempre deixo esses três lá, porque os três são mais importantes. Então, quando eu coloco outras coisas em outros destaques que eu tenho para lá, questão de viagem, o que for, eu sempre faço os três voltarem para frente. Porque, para mim, é importante isso. E eu quero que as pessoas olhem. Então, quando você olha o meu perfil, são três coisas sobre Instagram Stories. Porque eu quero que as pessoas entendam que eu falo de Instagram Stories no meu perfil. Que é uma parte muito importante do meu posicionamento. Por isso que o posicionamento é tão importante também. E aí, o feed. Eu não vou falar sobre o feed, é porque eu estou falando sobre stories aqui. Mas é, você mostrar que está bonitinho e tudo mais. Mas está tudo certo aqui, é legal. E aí, vou passar rapidinho só sobre a comunidade. Porque, para mim, comunidade significa tanto engajar como ser referência. Porque já está acabando o tempo aqui. Como que você cria conversas reais? Eu vou falar um negócio bem óbvio, mas que muita gente esquece. Para você criar conversa real, você tem que ser real com o seu público. Você tem que mandar para ele, principalmente nos stories. Não precisa estar as coisas perfeitas. Você tem que mostrar, tipo, o que você quer falar de uma forma nua, assim. Quase que crua, sabe? De... Como que você quer mostrar essas conversas? Criar essa conversa? Se você não vai ser honesto, se você vai ficar tentando se colocar até numa posição... Você vê muito produtor, muito creator que eu vejo. Eles se colocam muito numa posição que parece, assim, muito acima das pessoas que seguem ela, sabe? E, para mim, eu acho que você criar uma conversa real de você realmente perguntar coisas para o seu público. E você pegar essas coisas de volta e usar essas coisas é muito importante. Então, o que vocês acham disso? Se você não vai usar essa informação que você usou depois, nem pergunta. Porque as pessoas percebem isso, que estão sendo enganadas, sabe? Então, você usar essas ferramentas de engajamento, seja stickers ou seja próprias mensagens, e responder essas mensagens sem estar respondendo algumas vezes, ou usar print dessas mensagens para mostrar que você se importa, é uma coisa muito importante. Eu respondo, assim, quase 100% das minhas mensagens. É um trabalho do cão? É um trabalho do cão. Porque eu recebo umas 100 mensagens por dia. Mas tem retorno para mim. No fim do dia, porque são as pessoas que mais me mandam mensagem, as que continuam interagindo mais e as que vão ser convertidas em venda no final. E aí é legal você lembrar, que é a parte do posicionamento, em que você quer se tornar referência, porque trabalhar para ser uma referência é um trabalho do cão. Porque ela necessita sempre, isso daí para qualquer rede, mas para os stories especificamente, né? Que você tenha muita relevância, frequência e consistência. Eu mesmo peco muito, às vezes, em frequência. Porque é difícil você publicar um conteúdo que seja relevante, um conteúdo legal o tempo todo. Publicando todos os dias e tudo mais. Mas você lembrar o porquê que você está aqui, o que que te torna uma referência, qual que é o seu posicionamento, o que que você quer passar para as pessoas, que eu falei no começo, é muito importante por causa disso. Porque você consegue manter esses três sempre. Para aí no fim, você gerar conversão. Porque conversão, ela acaba sendo meio que a consequência desse trabalho todo. E você coloca essa conversão, e isso é muito importante, não é uma conversão tipo, ligue já, sabe? Não é um negócio que você fica, tipo, colocando anúncios no meio dos seus stories. Pelo menos é o que eu não tento fazer. Eu até fico com muito peso na consciência quando eu falo isso, sabe? Quando eu coloco, tipo, sei lá, no lançamento do curso, eu estava fazendo muito story todo dia falando do curso de stories, porque era um momento importante. E aí eu ficava com o peso na consciência. Porra, eu estou só vendendo coisa para eles. Aí eu dava mais dica de story, mais dica de story. Então, é uma troca você fazer isso daí e colocar de uma forma natural. Vários dos produtos que eu crio, das coisas que eu crio, elas até surgem de uma forma natural por uma estratégia até. Ah, eu vejo que existe essa demanda. Aí eu jogo com engajamento no começo, sabe? Tipo, o que vocês mais esperam de dicas de story? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que vocês acham de eu criar um curso sobre isso? Vocês estariam dispostos a pagar tanto? Vai testando essas coisas com o seu público. Vai vendo o seu público reage. Testa, joga umas coisinhas assim, para você ver o que pode ser convertido, o que não pode ser convertido. E essa conversão não necessariamente é em venda, mas pode ser em inscritos no seu canal do YouTube. Isso daí é uma conversão também. E a lógica permanece a mesma, sabe? E aí, só rapidinho aqui, até porque meu tempo está acabando, sobre formato, que é aquela terceira parte. A gente falou de narrativa, falou de objetivo e o formato, que é como que você vai falar daquele conteúdo. O formato, eu tinha tentado separar um vídeo aqui, mas nem vai dar tempo de passar. O formato assim, o que pode ser formato? Tudo pode ser formato. Eu sei que é um negócio meio assim, né? Falar tudo pode ser formato. Mas o que eu tinha falado de você testar águas, você brincar com isso e tudo mais, você está criando formatos diferentes. Tem um perfil, eu não vou pegar aqui, que era o que eu queria mostrar, que é How Far From Home. Depois eu coloco nas minhas redes lá. Que eles são blogueiros de viagem, eles tentam formatos o tempo todo. E o conteúdo deles fica divertido, fica diferente. E esse formato pode ser, ah, fazer uma entrevista com alguém, pode ser fazer stories com música no fundo, pode ser, enfim, N coisas. E assim, para fechar um pouquinho tudo que eu falei aqui, eu acho que algumas regras de ouro do que eu tenho para passar para vocês. Você testar água, porque testar água é aquilo que eu falei, te permite você brincar e você ver o que funciona melhor com o seu público. E você vai testando, vai testando, testando, testando. Todo dia testa alguma coisa diferente. Entenda a sua narrativa, que nada mais é do que entender o seu posicionamento e o que você quer falar. Lembra dos seus objetivos. Então, por que você quer fazer aquele story? Porque stories sem objetivo, produção de conteúdo sem objetivo, ela vai ser só você jogar para o mundo assim, esperando que o mundo te dê aquilo que você quer. Se você tem uma estratégia por trás, é muito mais importante. E brinque com formatos. Que é você testar coisa diferente para você atrair, para as pessoas falarem, caramba, ele faz uma coisa diferente sempre. Ele pode até falar de conteúdos semelhantes, mas ele sempre está fazendo isso daí, ou com entrega diferente, ou puxando uma parte de tema diferente e tudo mais. E assim, para mim, uma parte muito importante é você fuçar. Eu bato muito na tecla disso. Então, pega aplicativos diferentes, vê. Você está lá na App Store, na Play Store, eles têm recomendações de outros aplicativos. A partir daquele que você tem, baixa todos eles. Todos que são de graça, você baixa. Aí, quando você baixar ele, entra em cada um deles e você vai entrar nas configurações deles e tudo mais, e vê o que é possível de fazer, clica em tudo. Porque, assim, o que me deixa mais com raiva são pessoas que perguntam coisas que, assim, você poderia descobrir já entrando no aplicativo e clicando dois botõezinhos lá. E eu acho que com isso você aprende tanto, porque você pode descobrir novas fontes de formato, novas fontes de o que você pode fazer diferente ali e tudo mais. Para mim, isso daí é muito importante. Eu acho que eu vou aproveitar agora aqui, que eu tenho cinco minutos, e mostrar para vocês um truquezinho, por exemplo, dentro disso daí, que muita gente me pergunta e que eu acho bacana. Espera aí. Vão pensando nas suas dúvidas enquanto isso, que depois isso daí vão ser as dúvidas. Deixa eu só baixar isso aqui. Não. Porque, por exemplo, quando eu falo... Ai, caceta, levei choque. Nossa, desculpa. Que deselegante. Quando eu falo sobre você testar coisas que essa sua criatividade e tudo mais, ela pode ser nas pequenas coisas, tem um truquezinho muito básico. Eu vou compartilhar a minha tela aqui do celular. Com vocês, eu consegui. Não. Espera aí. Não. Agora foi. Aqui temos a tela do meu celular, tá? Vocês podem ver que quando as pessoas me perguntam de aplicativo, eu tenho muito aplicativo. E aí você tem as pastas também dentro deles, ó. Ele está uma bagunça aqui, mas aí cada um tem as pastas. Por exemplo, esses daqui são os aplicativos que eu mais uso de Stories. Vou tirar foto rápido de quem quiser ver. Essas daqui são os aplicativos que eu mais uso de Stories. E... Os principais são os quatro primeiros. O VideoLip, que só tem para iOS, desculpa, Android. O InShot. O Filmur. E o View. E aí, quando eu falo dessa produção de você tentar coisas diferentes e muito basiquinha, tá? Vou fazer três Stories aqui. Opa! Como que você pode criar quase que um efeito de tela no transporte? Está aqui. Eu pego aqui, estou fazendo isso daqui. E aí eu faço um movimento brusco. Eu fiz da esquerda para a direita, correto? Aí agora, pegar aqui do chão, só para ter alguma coisa diferente. Eu começo esse mesmo movimento da esquerda para a direita. E aí aqui eu filmei e agora eu coloco de baixo para cima. Sempre um movimento brusco, tá? E aí eu vou colocar um para cá. De cima para baixo, desculpa que foi isso que eu fiz. Aí aqui tem o outro. Ok? Vai ficar uma bosta isso daqui. Mas o que importa é a ideia por trás disso, tá? Só para vocês verem. Isso daí foi uma captação muito simples. Só você pensando, antes de você captar alguma coisa, você pensar rapidinho no que você pode fazer e tal. Então é uma coisa planejada. Eu venho aqui no InShot, que para mim é o melhor aplicativo para você editar coisas rápidas. Aí eu seleciono aqui. É um perigo mostrar o rolo de câmera, né? Aí eu seleciono aqui os três que eu fiz, ó. Está aqui selecionado. Eu já clico na tesourinha para cortar. E eu corto eles no movimento brusco que eu fiz. Cortei aqui. Corto aqui. Opa! Esse daqui eu vou ter que arrumar depois. Corto aqui. Esse daqui ficou uma bosta. Vou gravar de novo. Fazer mais perto aqui. Só vocês aqui da frente. Então, peguei aqui. E... Isso. Vamos ver se vai. Aí, isso que eu falei. Pega aqui. Começa pelo movimento brusco. Termina no movimento brusco. E aqui. Começa no movimento brusco. Aí, só isso daqui. Já coloquei aqui rapidinho. Tá? Vamos ver se já fica certo. Ó. Tá vendo? Isso daí já criou um efeitinho muito básico de teletransporte, que é uma coisa que as pessoas perguntam. Como que você fez isso? Gente, não tem muita coisa, não tem muito segredo. É só você pensar. É um corte seco em cima de um planejamentozinho, uma gambiarrazinha que você faz. Então, esse tipo de coisa que eu acho legal vocês terem em mente quando eu falo pra vocês foçarem, pra vocês verem o que é possível de ser feito com stories, o que é possível de você fazer com estratégia. Porque isso daqui, por exemplo, essa técnica que eu falei pra vocês, ela pode ser aplicada, sei lá, eu tô com a câmera aqui, aproxima muito da minha testa, quando volta é outra pessoa. Porque é a mesma coisa, é a mesma base, corte seco em algum movimento de transição. Isso daí é uma coisa que algumas pessoas fazem isso bastante em YouTube e tudo mais. Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia do que que eu falo quando as coisas são muito simples, são muito mais simples do que parece. Quando você começa a fuçar, você começa a descobrir muito mais coisa que é possível, você começa a ter munição pra você usar, pra você criar essas coisas, tá bom? Então, porque acabou aqui o tempo, eu vejo vocês no... Eita, pô! Cadê? Bom, eu vejo vocês no stories, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês perguntam pra mim. Mas pergunta agora, tenho 5 minutos pra dúvida? Não, não tenho 5 minutos pra dúvida. Eita! Não, tudo bem. Já passei então. Então, não temos 5 minutos pra dúvida. Quem quiser perguntar, você tem... Você pode perguntar no meu stories, porque como eu falei, eu respondo todos. Então, pode ser por lá. Tá bom? Obrigado, gente.